Saber usar, ensino tudo. Hoje é dia de carnaval e tem um acessório que está bombando, bombou muito nessas festas todas, mas hoje ainda é tempo de você usar, que é a pochete. Então eu vou mostrar como usar esse acessório em três looks bem diferentes. Essa é a primeira proposta, que é para um bloquinho durante o dia. Olha que ainda dá tempo de brincar, hein? Aí eu coloquei uma roupa de praia, que inclusive está muito em alta também, com essa sainha, que se você gostou, inclusive, pode ir lá no meu Instagram, que eu ensinei a como fazer, bem baratinho, bem simples, em poucos minutos. Arroba Laiana Janu. E claro, o acessório, que é a pochete. Porque é muito importante nos blocos de dia usar uma doleira para colocar dinheiro, uns documentos mais importantes, mas para colocar o protetor solar, ou a água, ou algum batom para proteger o lábio também, já ter algo mais em fácil acesso, só que junto ao corpo, porque é todo aquele empurra-empurra, a gente sabe. E para completar o look, um sapato fechado, porque a festa, a gente sabe que tem muita suja-suja, e também pode ter perigo de se ferir, vidro. Então, para evitar tudo isso, melhor do que sair com uma sandália e acabar se ferindo, e perder aí esse feriado, a gente não quer isso, já sai de casa com o sapato fechado. E essa é a proposta para usar a pochete durante o bloco de dia. Agora, para a proposta do bloquinho durante a noite, eu botei peças bem coringas, que todo mundo tem, hein? Short jeans, um cropped e tênis. E claro, a nossa pochete, que aqui eu fiz como um cinto. Já serve para dar aquela cinturada, segurar a peça se tiver mais um pouquinho folgada, feito essa minha, que inclusive é ótimo aqui, ó, um pouquinho mais comprida também, para evitar aquele roça-roça nas pernas e a gente poder dançar a noite inteira. Então, aqui está a proposta. Quem se sente desconfortável um pouco com o cropped, que é uma peça que está muito na tendência, assim, reto, pode trocar por um body, por exemplo, que também vai ficar super na moda. E agora, para fechar, a última proposta, o terceiro look, é para quem vai curtir esse feriado na praia. Então, aqui está um vestido bem fluido, midi, mas também pode ser longo ou curto, o que você quiser. Pode ser algo bem fresquinho, para passar o dia. Eu ainda coloquei um bem colorido no clima de carnaval, mas pode ser uma cor só. rasteirinha no pé e a pochete, aqui na Transversal, uma proposta diferente, para colocar protetor, um documento, dinheiro, e ir para a praia, passar o dia com a família, com os amigos, e ser bem feliz. Agora liga para mim, 301537...